Essa sessão ordinária abre espaço de cinco minutos para a manifestação da coordenadora do dia de doar. Passo a palavra o primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 736-2023. Ofício 736-2023, Caxias do Sul, 13 de setembro de 2023. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereador José D'Ambrosso, solicita o espaço de acordo de lideranças à senhora Patrícia de Martini, da entidade Dia de Doar. A bancada do Partido Socialista Brasileiro, PSB, por meio do seu líder, que o presidente subscreve, com anuência da maioria dos demais líderes de bancada, solicita o espaço de acordo de lideranças à sessão ordinária de dia 23 de novembro, quinta-feira, para a senhora Patrícia de Martini, coordenadora do Dia de Doar. Ela vai falar em nome de várias entidades sobre Doa Caxias, evento que ocorre no dia 28 de 11 de 2023 em Caxias do Sul. Esse documento vem assinado por o vereador Gilfredo Camiles, Alexandre Bortoluz, Elisandro Fiúza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Rafael Bueno e Renato Oliveira. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretário. Solicito o vereador Camiles, que acompanhe a coordenadora do Dia de Doar, Karen, da Associação Jesus Senhor, até a tribuna para manifestação, pelo tempo de até cinco minutos. O objetivo é o mesmo. Boa tarde a todos. Em nome do vereador Camiles, saúdo todos os demais vereadores e público presente. Voltamos hoje nesta casa para divulgar nossa campanha e fazer um convite muito especial à comunidade de Caxias do Sul. O Doa Caxias é a união de 18 instituições sociais de Caxias do Sul para levar a mensagem da generosidade e mostrar o poder transformador da doação, tanto para quem doa como para quem recebe. Estão unidos nesse propósito a AME, a PADEV, a Associação Ação do Bem, a Associação Educaritá, Associação Jesus Senhor, Casa Lar Fraternidade, Centro de Convivência Capuchinhos, Centro de Convivência Paz e Bem, Comunidade Terapêutica, Fortalecendo Famílias, Fundação Caxias, Instituto de Leitura Quindim, Lar da Velhice São Francisco de Assis, Pátima, Residencial Santa Dulce, Residências Inclusivas, Rotary Clube Caxias do Sul, Anarec e o Serviço de Convivência Nossa Senhora da Paz. A nossa campanha busca disseminar a cultura da doação e sua importância para as pessoas atendidas pelas instituições sociais e o papel transformador que essas instituições prestam à comunidade de Caxias do Sul. São crianças, adolescentes, mulheres, homens, idosos, deficientes visuais, deficientes físicos, pessoas com dependência química, pessoas em vulnerabilidade social, que são diariamente atendidas e acolhidas e que, sem a contribuição espontânea de doações, não estariam sendo impactadas. Por isso, a importância de falar sobre o ato de doar e doar o ano inteiro, pois doar muda vidas. A nossa campanha busca arrecadar recursos financeiros para as instituições e também doações de alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis geriátricas infantis, produtos de higiene e limpeza, absorvente, lâminas de barbear, brinquedos, guloseimas, leite sem lactose, leite normal e roupas de camas. As doações financeiras podem ser feitas no site da campanha doacaxias.com.br. A doação vai direto para a conta das instituições escolhidas e os donativos podem ser entregues em mais de 80 pontos de colheta espalhados pela cidade, que, posteriormente, serão distribuídos entre as instituições participantes. O Doa Caxias é uma campanha participante do movimento mundial Dia de Doar, que acontece sempre na última terça-feira de novembro, desde 2012. Convidamos todos a se unirem a nós no dia 28 de novembro, próxima terça-feira, o Dia de Doar, para multiplicar a nossa mensagem e aumentar o número de pessoas. No dia 28, a partir das 9 horas, estaremos no Pátio Eberle, divulgando o nosso movimento e convidando a comunidade de Caxiense a doar e a participar. E, a partir das 18h30, haverá a grande celebração do Dia de Doar, com a apresentação de concertos natalinos, com a Orquestra Jovem Florescer, regida pelo maestro Luiz Carlos N. Júnior. O Dia de Doar é uma oportunidade de fazer o bem e de sentir bem, de ajudar o próximo e de conscientizar que todos podemos doar para promover uma mudança social. Fica também nosso convite para compartilhar nossa mensagem, convidar outras pessoas a participar, seguir o nosso perfil no Instagram, arroba Doa Caxias, acessar nosso site, doacaxias.com.br, escolher uma causa para doar no site, entregar donativo nos pontos de coleta, refletir sobre a doação e visitar as instituições. Agradecemos o apoio desta casa em ampliar nossa mensagem de generosidade e obrigada pela oportunidade de ocupar este espaço. Esperamos todos no dia 28 de novembro, em terça-feira, no Pátio Eberle, para celebrar o Dia de Doar. Doar muda vidas. Obrigada. Obrigado, parabéns. Obrigada. 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 Parabéns. Obrigada.